O coração que tive no momento Descendo o teu corpo Para o primário da frente Pense logo Vem pra em movimento Fica que eu sentei Pense logo Fica que eu Dentro de ti O teu corpo Se o teu corpo E o meu filho E o meu filho E o meu filho Que eu senti Que eu senti Gravo o caminho que tem o meu cheiro Eu fui olhado, tu foi chancear Se arretrindo o sangue, se arretrindo o sangue Se arretrindo o que o homem sente Morava a tua companhia, a flor que me sente A vida ainda é como se o sangue fosse o arroz Conserve tanto de gente, força da vida, cruz a vida A vida, pretensão da vida, é vida para a vida É vida melhor, eu tenho que ser melhor Amor que dá a minha vida, no teu ventre e no meu amor Depois eu sempre estou, te dará a vida nova Será a alma do amor Por favor, ligar-me na espontane da primavera Do teu ventre e do meu amor Eu fui alaceno, tu me fez com o meu amor Gravo o caminho que tem o meu cheiro Eu fui olhado, tu foi chancear Se arretrindo o sangue, se arretrindo o sangue Se arretrindo o sangue, se arretrindo o sangue O que o homem sente, o meu campeonato Morava a tua companhia, a flor que me sente Morava a tua companhia, a vida ainda é como se o sangue fosse o arroz O que o homem sente, o meu campeonato Um bom homem sente, o meu campeonato Como se o céu Voz É o seu anjo Nossa vida do céu Obrigada.